Fala galera, aqui é o Marcos e esse eu tenho alguém assistindo. E gente, acabou de chegar mais de 20 filmes de romances natalino, tanto no Amazon Prime Video quanto na Netflix. E nesse vídeo aqui eu separei 4 deles pra vocês assistirem, afinal Natal é a melhor época do ano e esses filmes são tudo de bom. Lembrando que no final do vídeo eu vou deixar a lista completa pra vocês tirarem print, então não precisa decorar nada agora, espera chegar no final, bate o print e assiste depois. E aí na tela estão aparecendo as minhas redes sociais, quem quer ter um contato mais próximo comigo, quer bater um papo comigo, é só ir lá e me seguir que eu tô esperando por todo mundo. E antes de continuar eu quero te pedir pra se inscrever aqui no canal, tem vídeo aqui todo dia e eu tenho certeza que você vai gostar. Então bora pro vídeo. A primeira dica é Uma Viagem de Natal, um filme de 2017 que está disponível tanto na Amazon quanto no Globoplay, então fica a seu critério onde assistir. Nesse filme, quando uma mistura de reservas e um resort na montanha forçam uma escritora de viagem recém solteira a compartilhar uma cabana com um viúvo bonito e sua filha durante os feriados, suas vidas são transformadas pela magia do Natal e pelo inesperado poder do amor. A segunda dica é Reencontro de Natal, um filme de 2017 também, mas dessa vez é mais voltado para o drama, é um filme mais emocionante mesmo. Em Reencontro de Natal, quando a viúva de um militar aluga um apartamento para um renomado capitão do exército que tenta recuperar de um grave acidente, ambos acabam vendo o que tem bastante em comum, apaixonando-se e vivendo um amor que promete curar suas feridas. A terceira dica é Um Natal de Descobertas ou Christmas Under Wraps, que é assim que está escrito na Netflix fica mais fácil de achar em inglês, não sei por que a Netflix fez isso. Ele é um filme de 2014 e que acabou de chegar na Netflix como eu falei. Esse aqui é um filme mais voltado para a comédia romântica, se você quer algo mais leve então essa é a pedida certa. Nele, Lauren sempre teve a vida planejada, repleta de conquistas amorosas e profissionais. Quando uma sequência de imprevistos leva ao término do namoro e a perda do cargo no hospital, esta médica aceita a tarefa ingrata de trabalhar numa cidadezinha no Alasca. Aos poucos, a moradora acostumada com cidade grande descobre os prazeres de uma aventura longe da agitação. E a quarta dica é O Trem do Natal, que também está tanto no Amazon Prime Video quanto no Globoplay, então também vai ficar ao seu critério de onde vai assistir. Ele também é um filme de 2017 e esse aqui é mais emocionante também, é mais voltado para o drama. Nele, um jornalista decide pegar um trem de Washington para Los Angeles durante a época de Natal para se inspirar em histórias interessantes, mas nem imagina as surpresas que vai encontrar ao longo do caminho. Mas e aí, gostou desses filmes? Vai querer ver algum desses quatro filmes? Vai querer ver os outros que chegaram? Comenta aí para a gente saber e bora falar sobre a época natalina, que é uma época tão gostosa de viver, principalmente quando estão chegando os filmes de Natal que a gente tanto gosta. Lembrando que aí na tela estão aparecendo as minhas redes sociais, se você quer ter um contato mais próximo comigo, quer bater um papo comigo, é só ir lá e me seguir que eu espero por todo mundo. Eu gosto muito de falar com vocês, então eu estou esperando. Também quero te lembrar de dar o like no vídeo e caso tenha gostado do canal, se inscrever e ativar o sininho. Te vejo já já em mais um vídeo aqui no Tem Alguém Assistindo, é isso, valeu e até mais. Tchau. Tchau.